Olha, Chavinho, esse filme tá muito bom, esse filme de terror, Chavinho, né, Chavinho? Eu tô com medo, Chiquinha. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de filme de terror e de pantanos. Bom, já que já acabou minha novela, eu acho que eu vou ver lá nessas crianças, ó. Vou, deixa eu ver essas crianças aqui. Eu sei uma droga e pedi o pão e toma conta delas, então, deixa eu ir lá e... Vira a porta, hein? Seu pai não te pôde, viu, te ver televisão porque tu tá de castigo, Chiquinha? Ai, eu me esqueci. Ai, 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 eu me esqueci. E como é que não se esquece de comer todos os dias? Porque a barriga me avisa. E por que se tromete? Porque seu pai me pediu pra vigiar você. Portanto, vamos andando. Vai picar no pátio, anda. E você também, Chaves, anda. Chaves. Chaves, eu tô falando com você. Não, pode responder porque teve um piripaque. Ah, mas por que? Ah, já sei. Ele morre de meio de filme de terror. E você tá colocando isso pra ver, né, Chiquinha? Não, mas até que ele aguentou. O filme de terror aguentou muito bem e super bem. Mas aquele não aguentou. Foi ver assim, olha. Olha, a sua. Eu vou pegar um pouco de água. Porque um pouquinho de água ele melhora. Isso eu já sei, meu filho. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Vou pegar um copo. Toma um chavinho. Agora vamos, vamos, leva esses cachetes, vamos. E não vou até assistir esses filmes de terror, não. Ah, ai, deixa eu sair, o famoso Gico. Deixa eu sair daqui. Chaves, Chiquinha, o que vocês estão fazendo? Nada. A gente tava vendo a múmia lá em casa e chegou a bruxa do Zedere. Gico, podemos ver um filme de terror na sua casa? A múmia? Eu acho que não. Porque minha mãe, acho que não vai dar não. Porque minha mãe não tá em casa. Não, seu buchiche de buró de velha. A Chiquinha tá falando das múmias que dão medo. Não das que fazem da risada. Ah, então assim... Sim, a gente tá falando de um filme de terror que a gente viu lá em casa. Mas chegou a bruxa do 71 e não deixou a gente acabar de ver o filme. Ah, já sei. O que vocês querem é assistir televisão da minha casa. É, não dá. Por que não, Kikinho? Por que minha mãe me castigou por dois dias sem ver televisão? Mas que droga. Será que não tem outro tipo de... Será que os pais não sabem dar outro castigo para os filhos? Né? Por que não castiga a gente, por exemplo, dois dias sem ir à escola? É. Ou proibindo que a gente lave as mãos? Podia ser também. Kiko, sorte que tem o Chaves que vive sozinho. Ué, daí... Pois tem muita gente boa que não tem casa nem seus papais nem as suas mamães. Ah, Chavinha, eu tô falando que você não tem pai nem mãe. É claro que eu tenho. Você tem? Acontece que eles não foram apresentados. Que judiação. Kiko. Somente por lhe pedirem dois dias na televisão. Mas ela disse, qual seria esses dois dias? Não. Pois é isso, tá? Você vai partir depois. Hum, chegamos aqui há 20 anos. Exato. Bom, então assim sim. Eu acho muito bonito a gente passar as coisas com consciência limpa. Sim, Chavinha. Mas é melhor a gente pensar que vai acabar com o filme. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ainda bem que foi um salário no comecinho. Sim, sim, sim. Eu acho melhor a gente ver os desenhos. Não Chavinha, são os filmes de terror. Não os desenhos. O filme de terror. Não, os desenhos. Filme de terror. Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos. Cale-se, 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 vocês me deixam louca. Pois aí está. Levante a mão quem prefere o filme de Terrolo. Eu, eu, eu. Ok, 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 tá bom. Agora levante a mão quem prefere ver os desenhos. Eu... Eu acho que não vai dar. Por quê? Ficaram empatados. Mas eu vou trazer sempre desenhos. Portanto, eu decido. E o que você vai decidir? Que você colocar fofa linda, quiquinho, coisa fofa. Eu vou pôr no canal do Chapolin. Ah, não, 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 não. Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos, Terro desenhos. Não esqueçam que, não esqueçam que estão na minha casa. Portanto, vamos ver o filme que eu quiser e o canal que brinca na tela. Fala! Não! Isso não é justo, eu sou melhor dos amigos. Vamos. Olha, aqui dá a gente fazer um desafio de, ah, aquele, de contar com os mundos. Tá bom, então vamos lá, vai. O número que eu quiser, sim, vai. O número que você quiser, tá. Sete, oito, nove! Ganhei! Haha! Aterrou! Ela teve uma sorte mesmo, hein. Ai, meu Deus! Moça! Sai! 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 Olha ela! Olha ela! Olha ela! Ai! 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 Kiko! Aaaaaaah! Eu já não te disse que você tava de castigo por dois dias sem ver televisão. Sim, mamãe, mas eu vou pagar daqui a 20 anos. Essa ideia não podia ter saído da sua cabeça. Por quê? Porque você não precisa de uma coisa que... Olha, eu... Eu tô dizendo que você não precisa de uma roubagem pra dizer uma coisa dessas. E só podia ter saído de certa pessoa. É isso, Chavos! Eu já não disse pra não dizer essas coisas que você fez com o Kiko. Não, 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 não. Ah, então, Chavos fez isso? Foi, 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 foi. Não, foi a Shiki. Fora! Foi a Shiki. Fora! 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 Tudo! 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 O filme tava chato mesmo. Pra você até que foi bom. E você, tesouro, pode fazer qualquer coisa. Menos ver televisão. Mamãe, eu posso brincar com meu capacete de astronauta? Sim, tesouro. E eu posso ir voando de verdade daqui até a lua? Não, tesouro. Como você vai fazer... Ah, mamãe, você disse que... 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 que eu podia fazer qualquer coisa menos a televisão. E o que eu quero fazer é ir pra lua de verdade! É, 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 é... Mas como... É... É... ir até a China? E... Sartu... América? Brasil? É... E... E... Não deu. Olha... Ah, mamãe, já sei que eu quero ver. O quê? Filme de terror. Não. Conhecei, siga, já. Eu não vou assistir, não. Tchau, por favor. Ai, meu Deus. Se essas crianças hoje em dia não sabem fazer outra coisa assim... Ver televisão? Poxa, Chaves. Ah, no fim acabamos dando vídeo filme de terror. Ainda bem. Ainda bem porque você não gosta de filme de terror. Se fosse desenho... Por que está sem... Por que está sem Chaves? O quê? Como se estivesse sentado na cadeira. Ué? Cadê o caixote? Chaves, aqui você tem de burro, você tem de burro. Tá na casa, tá dando folha ainda. Ah, tá bom. Vou lá buscar. Ai! Tinha de ser o Chaves. Foi sem querer, querendo. Sem querer. Pega seu caixote. Ele deu fora aqui. Sim, 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 sim. Ai, desculpa. É que eu peguei o caixote errado. Peraí, eu fui mal. Pronto. Vamos. Vai, vai. Boa. Coloca o caixote aqui. Pronto. Vou ter caixote. Então, Chaves. Você lembra do filme de terror que eu vi em domingo? Você lembra de um filme que eu vi em domingo? Era o que se passava no deserto? Não é isso, Chaves. Se passava no deserto. Onde... Se via... Esqueletos. Escoiotes. Na verdade, você via esqueletos saindo de suas tumbas. Via muitos escoiotes. Também, Chaves. Via o... Gente, vocês querem brincar comigo? Pim, pam, pam, pam. Oxe. O Chaves teve outro piripaque. Claro, não é burro. Com essa cara todo mundo vai assustar. E eu tô com pena do Chaves. Porque eu vou ter que dar outro negócio de... Outro negócio de... Outro negócio de... Outro negócio de... Outro negócio de acolher. Ah! Não tinha essa massa porque senão... Se ele tiver, não vai ter outro piripaque. Ai! E o cabeçom? Era o Kiko. Ah, é! Não choveu, não choveu. Péum, péum, péum. Péssima hora errada pra tirar no capacete. Bom, Chavinho, continuando. Saíam muitos coiotes. Aí, depois... Tinha um filme que se passava no deserto. Aí, saia muitos coiotes. E saiam de suas tumbas. Muitos coiotes. Na verdade, esqueletos entre suas tumbas. E havia muitos coiotes no deserto. Mas você já me contou isso? Ah não, como é? Era o... Minha mãe! Pim-pam-pam-pam! O que foi, Kiko? É que minha mãe saiu e até agora não voltou. E eu tô com medo de ficar sozinho. Tá bom, ficou assim então, essas crianças malvadas. Mas eu vou começar mais... O quê? Ah, não. Tá, bora lá, vai. Chavinho, que tal a gente assustar o Kiko? Sério? Sim, a gente pode tipo... Pegar uns lençóis e bancar uns fantasmas. É, bora, bora. Tá, já tô no bichinho daqui de fantasma. E agora quero ver... Agora... Alguém vem aqui. Peraí não, Charles. Se veste você. Tá? Pronto. Ih, a dona foi um... Uuuu! Aaaaaaaah! Mamãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã É claro que fantásticos não existem. É, os fantásticos não podem existir. Mas as bruxas sim. Ora, moleque, se eu te pego. Ora, já sei que tá vestido nessa fantasia. O chavinho, né? O Chaves. Deixa eu pegar a fantasia e colocar. Da parte de quem? Pim, pom, pom, pom. Ai, Chaves, teve outro piripaque tão largo. Pim, pom, pom, pom. Ai, Pedro. Ah, um fantasma! Mas também. É, Chavinho. Sou eu, Chaves, a Chiquinha. Ah, teve outro piripaque de merda, droga. Pronto. Não, tá na cozinha, né? Eu sou muito burra também. Deixa eu pegar lá. Meio copo. Água e boa. Ó, eu vou jogar no Chaves, viu? Onde eu consigo essa máscara? É, eu peguei... Você não ficou assustado? Claro que não. Lembre-se que por vocês já falaram que vocês aqui não deviam ter medo de fantasma. Já te disse pra tirar essa máscara. Mas eu já tirei. Pois não parece. Ora, se eu não sei como qualquer modo, eu não me assustei não. Mas... Olha. É melhor a gente... Te... Te... Te colocar a máscara de volta. Ai, eu acordei de novo. Vocês estavam se achando com essas máscaras aí. Pena que minha mãe tirou de vocês. E agora não vai dar pra vocês me assustarem de novo. Você que pensa, bobo. Porque agora temos a foto da sua mãe. Ah, ha, ha, ha. Aranha. Aranha.